Além de ser uma das pessoas mais ricas do Brasil e um dos líderes religiosos mais influente do mundo, Edir Macedo é um empresário de sucesso que não mede esforços na hora de usufruir do seu dinheiro. Mas você já parou para pensar como vive esse milionário? Neste vídeo, vamos conhecer um pouco sobre a vida luxuosa e os gastos dessa figura religiosa bem conhecida no Brasil. O polêmico bispo Edir Macedo. O que vamos mostrar é apenas um pouco daquilo que Edir Macedo conquistou durante sua carreira de bispo. Todo esse poderio dele pode levantar várias críticas sobre humildade e valores cristãos, mas não é para isso que estamos aqui nesse vídeo, ok? Lembrando que não é uma crítica, esse é um vídeo para mostrar a vida luxuosa que ele leva, tá bem? Então vamos para o vídeo. Carreira Nascido em 1945 em uma família humilde na cidade do Rio das Flores, no estado do Rio de Janeiro, Edir Macedo Bezerra precisou começar a trabalhar cedo, já tendo passado por diversos empregos. Contudo, na década de 70 resolveu abandonar tudo e dedicar totalmente em seu projeto religioso. E em 1977 fundou então a Igreja Universal do Reino de Deus, juntamente com seu cunhado Romildo Ribeiro Soares. A partir da década de 80, a igreja se tornaria um dos maiores grupos neopentecostais brasileiro. Atualmente Edir Macedo é um empresário bilionário, sendo dono, por exemplo, da Rede Record, além de comandar uma das maiores organizações religiosas do país, se consagrando como uma das pessoas mais ricas e influentes do Brasil. Além disso, o bispo Edir Macedo também se dedica à sua carreira de escritor. Ele tem mais de 10 milhões de livros vendidos e dizem que algum desses livros são bem críticos a outras religiões. Casa Sabemos que polêmicas é um assunto que não falta na vida do religioso Edir Macedo e até seus imóveis enfrenta esse tipo de problema. Isso porque estamos falando de uma mansão colossal, um dos locais que Edir Macedo escolheu para desfrutar com sua família com todo o requinte que o dinheiro pode proporcionar. A mansão luxuosa fica localizada na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, este imóvel possui quase 4 mil metros quadrados de área construída. Assim possui quatro andares, 18 suítes, cinema, piscina e um elevador panorâmico com uma vista exuberante. E não é à toa que esta gigantesca casa esteja sendo avaliada em mais de 4 milhões de reais. Existe sim uma crítica muito forte em cima de Edir Macedo por conta de tanto luxo que só nessa casa fica bem visível. Agora a polêmica fica ainda maior quando começaram a rolar notícias de que a casa está em nome da Igreja Universal, fazendo com que Bispo esteja isento do pagamento de IPTU. Segundo um famoso portal de notícias, esta mansão foi construída com a ajuda de operários fiéis à Igreja Universal do Reino de Deus. Perguntado na época, Edir disse que aquele era apenas um lugar de de lazer, que nenhum deles tinha aquelas coisas em casa, que era apenas para exaltar tudo o que um homem que segue a Deus pode usufruir, que era um símbolo de tudo o que Deus pode oferecer. APARTAMENTO Especula-se que o Bispo mais famoso do Brasil seja proprietário de dois apartamentos de luxo em Miami, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Um foi comprado em 2006 e está em nome de Esther e é avaliado em 2,1 milhões de dólares. O outro, registrado em nome do casal, foi comprado em 2008 e custou a bagatela de 4,7 milhões de dólares. Um dos imóveis de luxo de Edir Macedo fica localizado no Porsche Design Tower, um edifício de 60 andares com uma bela vista para o mar. Esse prédio é tão deslumbrante, que vem sendo considerado um dos prédios preferidos dos multimilionários e um dos mais luxuosos de todo o planeta. Dentro do condomínio, Edir Macedo pode desfrutar de todo o requinte de um imóvel dessa categoria, possuindo por exemplo uma impressionante área de lazer com tudo que se possa imaginar e até um elevador exclusivo para os carros dos magnatas que moram nesse edifício. E talvez seja por isso que o preço desse apartamento está avaliado em mais de 24 milhões de reais. Carros de luxo Dizem que Edir Macedo possui um grande apreço por carros de luxo. Existem matérias dizendo que a igreja dele já chegou a gastar 18,6 milhões entre 1.998 a 2.008 para renovar sua frota de veículos. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a IURD já chegou a comprar 607 veículos zero quilômetro, entre populares e de luxo de acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Mas o maior gasto com a renovação da frota teria ocorrido em 2007, quando foram empenhados 3,3 milhões. A igreja possui carros nos modelos como Audi A3, avaliado em 130 mil reais, Mercedes-Benz C280, que custa algo em torno de 180 mil reais, Audi A4, avaliado em torno de 220 mil reais, Honda Accord, que custa em torno de 225 mil reais, um SUV importado que hoje um novo que pode chegar a custar mais de 500 mil reais, e até uma Toyota Land Cruiser. Esta frota de carros pode ser utilizada apenas por bispos da mais alta cúpula dentro da organização, que além de seus salários exorbitantes, também podem aproveitar estes luxuosos automóveis à vontade. Os fiéis de Portugal também estão impressionados com os carros de luxo dos pastores da Igreja Universal, que vivem trocando os veículos por outros mais novos. O valor estimado de um Audi A8L Top de linha, de uso de um pastor, é de 215 euros, e há pelo menos um pastor que tem dois Audi na garagem. Avião Para ajudar Edir Macedo a cumprir sua agenda como mega empresário e líder religioso, ele possui um jatinho bimotor particular para visitar todas suas igrejas espalhadas pelo mundo. Assim, o Bispo possui um jato de modelo Bombardier Global Express, uma sofisticada aeronave bimotor de classe executiva e performance impressionante, sendo considerado um jatinho de grande porte e de alcance intercontinental, podendo abrigar até 16 passageiros com muito conforto. O jatinho do Bispo, por exemplo, é puro luxo, tem banheiro, sala de descanso, sala de conferências e tem o alcance máximo de 10.800 quilômetros. E o preço para se ter um avião desse modelo sempre à sua disposição, é necessário desembolsar cerca de 50 milhões de dólares. Templos Já com um número de fiéis consolidado em Portugal, o Bispo decidiu que estava na hora de abrir um grande templo de dimensões consideráveis um edifício emblemático da cidade de Lisboa, o Cinema Império, na Alameda Doutor Afonso Henriques, que tinha deixado de funcionar como cinema no final da década de 1980. Macedo deu ordens para que a Iurde em Portugal comprasse o edifício e acabou por fechar o negócio comprando o imóvel por 10 milhões de euros pagos em dinheiro. Já no Brasil, o Templo de Salomão é uma réplica do Templo de Salomão citado na Bíblia e a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus, construída no bairro do Brás Distrito do Belém, São Paulo. Edir Macedo foi o responsável por idealizar a construção dessa gigantesca edificação, que possui mais de 100 mil metros quadrados e conta com todo o requinte de um verdadeiro palácio. Para se ter uma ideia de como é luxuoso esse palácio, todos os materiais utilizados na construção foram escolhidos a dedo. As pedras usadas na construção do palácio, por exemplo, foram importadas de Israel, sendo tragas mais de 40 mil metros quadrados. E somente para o Bispo ficar, existem dois andares à sua disposição que oferece todo o luxo e o conforto que se possa imaginar. Talvez tudo isso justifique o investimento total de 680 milhões de reais para construir um dos maiores templos do mundo. O templo é tão grande que possui capacidade para 10 mil pessoas. É um dos pontos turísticos mais visitados do Brasil, chegando a receber mais de 2 milhões de pessoas por ano, já chegando a ultrapassar, por exemplo, o Pão de Açúcar e até o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Além do incrível Templo de Salomão em São Paulo, a Igreja Universal possui outras imponentes sedes capaz de impressionar muitas pessoas pelo Brasil. Fortuna Como empresário, Edir Macedo fez seu grande investimento no início da década de 90, quando decidiu realizar a compra da Record, uma rede de televisão aberta. Com sede na cidade de São Paulo, a emissora é atualmente a segunda maior do Brasil. Assim, atingindo quase 190 milhões de telespectadores em todo o país. Além do canal de televisão aberta, fazem parte do grupo Record, a Rádio Record, o jornal Correio do Povo, o portal de notícias R7, entre outros veículos de comunicação. Contudo, todo o conglomerado de empresas de mídia, ele fatura milhões de reais por ano. Mas todo o dinheiro é do Edir Macedo ou da Igreja Universal? Bem sabemos que a nossa legislação não permite que igrejas sejam donas de empresas de radiodifusão, então a Record é do Edir Macedo, não da IURD? Então foi ele quem desembolsou cerca de 45 milhões para comprá-la em 1989? O que sabemos é que sob o seu comando o grupo Record viria a se tornar uma das maiores conglomerações de mídias no Brasil. Ele também tem um blog oficial que recebe mais de 4 milhões de visitas por mês. Atualmente, a igreja fundada por Edir Macedo é uma das maiores instituições religiosas estando presentes em 135 países, tendo mais de 17 mil pastores e ultrapassando os mais de 10 milhões de fiéis espalhados pelo mundo. Ao todo, existem mais de 12.300 templos localizados em todos os cantos do planeta. Mas só como empresário proprietário do grupo Record, Edir Macedo já é um bilionário. Segundo uma matéria da revista Forbes de 2013, sua fortuna foi estimada em cerca de 950 milhões de dólares, que na cotação atual daria algo em torno de 5 bilhões de reais. E com isso podemos dizer que Edir Macedo possui uma fortuna multibilionária. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses 4 vídeos que aparece aqui na tela. E até a próxima!